A Transfiguração de Jesus Uma história da vida de Jesus Um dia, Jesus levou seus amigos Pedro, Tiago e João para uma montanha. Quando eles chegaram, a aparência de Jesus começou a mudar. Seu rosto estava se iluminando como o sol, e também suas roupas começaram a brilhar. Naquele momento, duas pessoas muito importantes e conhecidas da Sagrada Escritura, a Bíblia Judaica, apareceram ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Eles viveram muitas centenas de anos antes de Jesus liderar o povo judeu e falar-lhes sobre Deus. Jesus estava falando com eles. Quando Pedro viu o que tinha acontecido, ficou maravilhado e perguntou a Jesus, Podemos ficar aqui? Deixe-me montar uma tenda para vocês, Moisés e Elias. Ele nem estava pronto para falar quando a névoa desceu e eles não podiam mais ver. Eles também ouviram uma voz dizendo, Este é meu filho, que eu amo. Ouça o que ele tem a dizer. Quando a névoa se dissolveu, Moisés e Elias se foram, e Jesus parecia normal como antes. O que ele tem a dizer é 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 que ele tem a dizer que ele tem a dizer é que ele tem a dizer